O mundo dominou, também levaria a marcação da linha de ataque do Atlético, Felipe, o lançamento chegou até o Almi, Almi domina, vai pela linha de fundo, leva a marcação de dois jogadores, ficou de frente, tentou bater, ela bate, subiu pra lá, pra cá e o gol, gol do Rio Branco, Damião é o nome dele, estreante artilheiro, aos 23 minutos no primeiro tempo, na primeira chance do goleador estreante. O Paulo Santos dominou, vai sobrando com o Diego Costa, que faz o lançamento, vai chegando ali para o domínio do Anderson, invadiu a grande área, chegou, vai pela linha de fundo, pode pisar o cruzamento, subiu de cabeça tirando o Bené, sobrou com o Felipe, que toca na bola de primeira, deixando com o Guilherme, já faz o lançamento na saída de bola, o Duvantinho dominou, olha que bola, pode pintar o segundo gol, bateu, entrou! Gol, gol, gol e o Branco, Damião, o homem tem cheiro de gol! Então o Walter disse, não, dá um tempinho, dá uma esfriada aí de cabeça, vai para o cantinho do pensamento e vai entrar outro no teu lugar. Vamos lá para a cobrança, dois canteiros para o Atlético Acreano, olha o gol! Olha o gol! Gol! Mateus, descontando para o Galo, aos 20 minutos do segundo tempo... Tchau! 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 Tchau!